Oi gente, nós temos que falar aí da venda da Embraer e da fusão com a Boeing, não é? E o que isso significa em termos de soberania nacional e mais até do que isso, não é nem apenas a questão da soberania nacional, mas do interesse nacional. Enfim, temos que comentar sobre isso, sobre o posicionamento do Hamilton Mourão e dos militares, que acho que colocaram o antigo nacionalismo desenvolvimentista para longe. O silêncio do Bolsonaro, sim, ninguém fica, algumas coisas também. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, recentemente eu conversei com um dos maiores economistas brasileiros, o Eduardo Moreira, e nas sextas-feiras eu falo sobre filmes, jogos, livros, seriado de televisão, do ponto de vista cultural, político, filosófico, o que eles acrescentam para a gente. Bem, a Embraer era uma empresa que já tinha sido privatizada, mas que o Estado tinha uma golden share e tinha um certo controle, digamos assim. Mas com a fusão com a Boeing, a Boeing vai controlar 80% das ações e a Embraer apenas 20%, sendo que a golden share do governo vai ficar no 20%. O que significa que o Estado brasileiro vai perder o controle de sua aviação, de sua principal empresa de aviação. E aí vocês podem estar se perguntando, ah, mas isso daí é para ganhar competitividade internacional e isso é coisa do mundo dos negócios e tudo mais. E tem algumas coisas interessantes, por que a Boeing americana veio com essa sede toda ao pote em relação a Embraer? É porque a Embraer desenvolveu um avião chamado KC-390. Ele está em testes, provavelmente finalizando, os seus testes já devem ter finalizado, está nesse meio termo aí. E ele tem uma fila que indica um mercado por baixo de 20 bilhões, mas não é de reais não. É 20 bilhões de dólares, só para esse avião. Então, é dinheiro que não acaba mais. Então, a Boeing não está fazendo caridade com a Embraer, aliás, uma empresa como a Boeing, uma das maiores do mundo, não estaria. Ela está adquirindo a Embraer, fazendo essa fusão, fundamentalmente porque quer coisas como o KC-390. Se vocês têm uma memória um pouco mais aguçada, vocês vão lembrar que o Ciro Gomes, durante a época que isso estava rolando, ainda durante a campanha, mandou uma carta dizendo para esse acordo não acontecer, ainda durante o período da eleição, porque ameaçaria a soberania nacional. O Ciro, ele estava preocupado justamente com o KC-390 e com a perda dele para o Brasil. Quer dizer, se a Embraer ainda tivesse uma conexão com o Estado brasileiro, o mercado desse avião poderia ser revertido em, enfim, benefícios para a gente de forma indireta. Com o controle sendo da Boeing, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o KC-390 e com a venda dele, e quanto é que, dessa fatia aí, a gente vai poder ficar para nós brasileiros. Agora, tem uma outra parte dessa discussão que é interessante. Uma é que o general Hamilton Mourão declarou que achou a venda ótima para o Brasil, para a Embraer, e que seria vital para aquela justificativa que eu já falei, enfrentar a concorrência internacional. E ele sinaliza um posicionamento de parte dos militares que estão aderindo a essa visão, que aqui no Brasil normalmente se chama de entreguista, mas a ideia é de que você permite que os estrangeiros comprem e controlem as riquezas produzidas no Brasil. E aí isso pode... a Embraer, que já era uma empresa privatizada, mas que tinha um certo controle estatal, está caminhando para... praticamente definido já que ela não vai haver mais nenhum controle, depois pode ser parte da Petrobras e aí a coisa anda. Isso daí, algumas pessoas me perguntam, mas André, os militares não têm aquela visão nacionalista, a visão de que as áreas estratégicas não podem ser privatizadas? O próprio Bolsonaro tinha dito isso durante o período de campanha. Bem, os militares já há algum tempo têm uma concepção no Brasil e nos Estados Unidos que é um pouco complicada de explicar resumidamente, mas eu posso tentar em dizer o seguinte, que é capitalismo de Estado, que é como os americanos chamam de socialismo, capitalismo de Estado para os militares e capitalismo livre e concorrencial para todos os outros. Então, o que é que isso significa em termos de Estados Unidos para entender o Brasil? Lá nos Estados Unidos, o investimento no setor militar é absolutamente gigantesco. Os Estados Unidos investem mais no setor militar do que os dez outros primeiros países que investem combinados. É uma coisa absurda. É quase que um programa de empregos para o setor militar. E muitos dos projetos são absolutamente desnecessários. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Brasil e os militares brasileiros? Bem, muitos dos militares brasileiros têm feito já, desde a época da ditadura militar, passando pelo regime civil e tudo mais, muitos intercâmbios com os militares americanos. E parte do resultado desse intercâmbio é que parte dessa ideologia é absorvida. E a ideologia é mais ou menos assim. Para o setor militar, se defende que o Estado invista. Mas para tudo que não é controlado diretamente pelos militares e para empresas em geral e serviços, enfim, todo o resto. E aí pode ser serviços privados, serviços de aviação, pode ser serviços de saúde, educação, enfim, o que quer que seja. Deixa para o investimento das grandes corporações internacionais. Meio que essa ideologia entrou na cúpula militar americana e como os militares brasileiros são uma espécie de linha secundária, eles aderem a isso, eles prestam continência aos Estados Unidos, eles têm uma posição subserviente diante dos Estados Unidos, essa ideologia foi transportada para cá. E o resultado disso é que os militares brasileiros, que em algum momento de sua história, em vários momentos, eles defendiam, na verdade, uma perspectiva desenvolvimentista, o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, é só vocês pegarem até a época da ditadura, tinha isso daí, uma visão do Estado tendo influência na economia para fomentar a indústria, para fomentar o desenvolvimento nacional. Muitas das grandes estatais foram criadas justamente pelos militares dentro dessa perspectiva. Isso foi se destruindo justamente durante a época da ditadura na concepção dos militares. Quer dizer, enquanto parte dos militares faziam aquilo, muitos outros estavam gradualmente absorvendo a ideologia de que o Estado deve ser um Estado liberal mínimo e que deve ter pouca participação nos serviços. E o Bolsonaro expressa essa concepção. Ele expressa essa concepção de desobrigação da participação estatal, até mesmo em fiscalização, fiscalizar menos, menos regulação, tudo mais. E é por isso, inclusive, que a equipe do Bolsonaro pressionou o Temer, a equipe do Temer, a passar aquele decreto que facilita a liquidação de empresas estatais e pode ter consequências graves para os próximos anos. Bem, então essa ideologia entra nos nossos militares e nossos militares têm essa nova concepção que acham ótimo que empresas anteriormente conectadas com o Brasil, que antes eram estatais, que não basta privatizar, que podem vender, que podem perder total controle, elas já tinham sido privatizadas, mas agora, enfim, não tem problema nenhum uma empresa que estava desenvolvendo tecnologia original ter sua tecnologia agora controlada por uma empresa americana. Sendo americana, melhor ainda, porque aí a lógica de subserviência se ressalta, fica mais evidente. Então, a venda da Embraer, no meu modo de ver, ela é exemplar, ela exemplifica essa tendência. Essa tendência dentro dos militares e essa tendência dentro desse novo regime aí que nós estamos passando por essa transição de democradura para um regime controlado pela equipe do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, na verdade, é só um expoente. Tem toda a ala liberal lá do Paulo Guedes e os próprios militares que estão sendo selecionados, como o Mourão, são militares que já passaram por essa adoção de entender o Estado como tendo um compromisso apenas com elementos da corporação militar. Há uma desconexão entre a visão de soberania nacional, que parte dos militares tinham no passado, para uma visão atual. E a mudança central é a seguinte. Os militares de hoje, não todos, claro, mas as correntes dominantes, eles pensam a soberania, eles pensam o investimento estatal apenas na corporação. Então, para garantir privilégios dos militares, salários, aposentadoria, para garantir que haja investimento para, talvez, as fronteiras, para fiscalização de fronteiras, esse tipo de coisa. Mas, antigas estatais ou serviços que o Estado prestava e que os militares tinham algum tipo de participação, pode vender tudo. Pode vender tudo, a aliança com o capital internacional está sedimentada e não tem problema. Só não pode ameaçar os privilégios da corporação, que foi o que o Bolsonaro defendeu por quase 28 anos como deputado. Entende? A atuação do Bolsonaro como deputado, ela meio que explica isso daí. A gente entende melhor. O que é que ele era como deputado? Ele era um deputado eleito para defender os interesses da corporação militar. Os privilégios. Mas ele não era... Vocês entendem? Ele não estava defendendo, predominantemente, soberania nacional. Os poucos votos que ele fez nessa direção eram ainda um resquício de uma concepção que estava saindo de moda. E, há mais ou menos três anos atrás, essa concepção, ela já era minoritária dentro dos militares. Os militares, e aí Sebastião Velasco e Cruz, que é um autor que pesquisa sobre eles, e vocês podem pesquisar livros sobre Sebastião Velasco e Cruz, ele mostra para a gente que os militares têm várias divisões. A Suzelei Calil Matias, no livro Distensão no Brasil, ela simplifica, na época da ditadura militar, para a narrativa dela, em castelistas e linha dura. E isso faz sentido na dissertação de mestrado de Suzelei Calil Matias, que é uma pesquisadora também sobre a ditadura militar, mas é uma simplificação que ela própria reconhece. Ou seja, ela própria reconhece que os militares têm muitas outras correntes. O fato é que, apesar dessa complexidade que eu já analisei na minha dissertação de mestrado, em parte, mas quem estudou para valer isso daí foi o Sebastião Velasco e Cruz, e está nas minhas referências da minha dissertação de mestrado. Então, quem quiser ver, é só ir lá nas minhas referências bibliográficas da minha dissertação de mestrado, que vai achar os livros todos lá, que eu li naquela época, que eu fiz o mestrado, tem muitos anos isso, e vocês vão ver toda essa diversidade. Mas, para o momento atual, o fato é que o grupo que virou hegemônico entre os militares entende da forma semelhante aos americanos. Ou seja, garantia de privilégios é importante, em programa de empregos, provavelmente o governo Bolsonaro vai ter dinheiro para os militares para garantir isso daí. Eu tenho quase certeza disso, por causa do grupo que está envolvido. Mas, empresas antigamente públicas, que já foram privatizadas, ou empresas que serão privatizadas, que prestam serviços, serão entregues para as grandes corporações multinacionais e internacionais. Em relação aos aeroportos, eu acho uma temeridade, porque é uma questão de soberania nacional, é uma questão de segurança, você garantir a entrada e saída de pessoas. Em relação a Embraer e a aviação, e o avião que eu falei para vocês, o KC-390, também é uma temeridade, porque você está abrindo mão de uma grande riqueza nacional. Mas é isso aí, essa é a realidade atual, ao meu ver é um absurdo, enfim, eu jamais, assim, é um ato de, do cúmulo da subserviência, você vender uma empresa, que está prestes a lançar um produto, bilionário no mercado, você terminar de vender, você já privatizou, e agora você vai perder total controle sobre ela, é você dizer assim, eu prefiro a felicidade dos investidores internacionais, do que benefícios para o meu próprio país. E é isso aí, quer dizer, esse pessoal pensa dessa forma, eles estão aliados do capitalismo internacional, e fundamentalmente dos Estados Unidos, e um processo absolutamente de subserviência aos interesses, não só do Estado americano, de Donald Trump, mas a subserviência às grandes corporações empresariais, como a Boeing, é uma coisa que provavelmente vai vir em grande quantidade nos próximos quatro anos. E esse exemplo foi apenas o primeiro passo. Que na verdade, nesse aspecto, em economia, o governo Bolsonaro será o governo Temer, vezes dois. Quer dizer, não existe uma grande diferença ideológica entre o governo Temer e o governo Bolsonaro no âmbito econômico e em como lidar com as empresas públicas. A declaração do Hamilton Mourão e o que está acontecendo agora com o Embraer mostra que, enfim, existe muita identidade e continuidade, na minha opinião, altamente piorada. É isso aí. se você não tem muito mais o que dizer sobre esse assunto. E se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembra de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. E se vocês têm curiosidade sobre a bibliografia que eu recomendei aqui, do Sebastião Velasco e Cruz, Suzelei Calil Matias, vocês podem dar uma olhadinha. O Sebastião é quem analisou, né, de fato, as divisões dos militares. Então, se vocês quiserem compreender melhor essas divisões, os livros deles, dele, no plural, ele escreveu mais de um livro sobre isso, vocês devem ler. Eu li para a minha época de mestrado. E se fosse falar sobre isso aqui, eu acho que teria que reler e daria uns vídeos de duas ou três horas. Não daria para resumir, não. É bem complexo. Mas se vocês quiserem, eu posso até fazer um resumo depois. Tá certo? Então, gente, se vocês gostam, se lembra, então, de se inscrever e de divulgar o vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.